É, vamos, vamos galera, após esse jogão de bola aí, emocionante na transmissão do Fabinho aí, junto com o Negueba, Fábio Matias. Fábio Matias dispensa comentários, né galera, uma referência para todos nós aí. E deu um show na transmissão aqui, junto com o glorioso Negueba. Tá classificada a equipe do Maestro do Futsal, contrariando todas as previsões. Ontem eu acertei, ontem na enquete, hein Eric, que o Maestro passava e ó que eu não esperava que viesse recheado de grandes atletas como veio. Foi, foi, oi. Foi uma surpresa, né Jardel, os reforços aí da equipe do Maestro, ninguém esperava. E agora enquadra aí Santiago e Furacão, fazendo um jogo aí, Eric. É, sem pretensões as duas equipes aí, né. Mas a galera tá animada aí, nós vamos com vocês, esse é o último jogo. Daqui a pouquinho tem o sorteio do mata-mata dessa Copa que tá cada vez melhor. Trabalha a bola ali atrás, o goleirão Wallace. Entregou o Baleco, achou o Pelé, o Pelé veio pra batida, saiu o goleiro. O goleirão João ali, né Eric. O João saiu e fez a defesa, bela intervenção do goleiro. O goleiro João hoje, o goleirão Lindomar no banco. Esse jogo aí, teoricamente, não vale mais nada, né. Nenhuma das duas equipes tem chance de classificação. Porém, a esperança é de um grande jogo. É, a esperança é de um grande jogo. Tentava por ali o Whindersson. Lançamento feito lá na frente, busca o Trator. O Trator já entregou pro Whindersson. O Whindersson, a bola fica aqui no meio pra equipe do Furacão. Tenta o chute por ali, o Tito, joga a camisa 10, hein. Trabalha a bola ali o... Rodriguinho, né Eric. Rodriguinho, né Eric. É o Rodrigo. O Rogerinho acabou de sair do jogo aí. O jogo anterior é o goleiro da equipe do Maestro Futsal. Deve estar comemorando aí, Eric, a classificação. Ah, com certeza, né, Jardão. E o Rogerinho pegou demais, hein, no vulgo. Cê tá doido. Bela participação do Rogerinho. Vem a batida, João. Fica com ela. Entregou a bola. Vem a equipe do Santiago. Comecinho de jogo por aqui. Tenta levitão. A bola sai fraquinha, só acompanha o New Wallace. Hoje nós tivemos aí, Eric, uma rodada com algumas surpresas, hein. Jardão, se nesse final de semana foi bom, cê imagina no final de semana, que é o próximo, no dia 2, que é a semifinal. Exatamente, imagina como vai ser. Só jogão, hein. Só jogão. Tocou a bola ali o Vitão. Bola ali no meio, fica com o André Rosselles. O jogo é morno, Eric. É só o comecinho. Torcer aí pra gente ter bastante emoções aí nessa partida. Tito, contra dois, fica difícil. Melhor para a equipe do Santiago. Olha a batida, quem tentava ali é o índice. Esse menino chuta bem, hein, Eric? É, tem uma batida forte ali na esquerda, hein. Tito, ganhou a frente, bateu, sobrou, Baleco! Goal! Goal! No talento, Baleco balança a rede. Tira o zero do pra cá, agora. Santiago, zero. Furacão, um. É, o Tito tentou uma jogada individual ali, acabou conseguindo a finalização. E o goleiro, o voão, rebateu ali na marca da Cal. E o Fábio Baleco, bem posicionado, foi lá e fez o gol. É isso aí. No intervalo aqui, nós teremos o sorteio, Eric. Acabamos esquecendo o sorteio. Ah, verdade. No intervalo, nós teremos o sorteio da erva, do kit de tereré lá da Top Gas. E também o sorteio da próxima fase. E o sorteio da próxima fase, no final aqui da partida. Pra você que ficar ligado aí, vai acompanhar ao vivo. Vitão, trabalha ali no miolo, Vitão. Bola um pouquinho mais atrás para o Whindersson. O Whindersson penteou por ali, a bola ficou com o Rodriguinho, tentava a aproximação. Bola espirrada, Trator ficou com ela. Vem, Trator, pra batida. Explode no Pelé, sobrou pro Baleco! Baleco, que já fez gol de título nesse ginásio aqui, viu, Eric? É, quando jogava ali pela equipe do Zé do Bolo. Baleco, autor de gols impossíveis. Eu sempre falo, sempre relembro essa... Essa passagem... Essa passagem, olha o Vitão, olha a batida, olha o gol! Gol! Tá lá! Vitão! Ao melhor estilo pivô, hein, Eric? Na girada, no giro, encheu o pé, bateu tão forte que machucou ali o Vitão. É, acredito que o Pelé, logo na sequência da batida ali, chegou travando ali a perna do Vitão. É, e seis minutos de jogo, um a um. Seis minutos de jogo, um a um. Vamos dar um abraço pro nosso amigo Branco. Deve estar comemorando o gol aí de empate da sua equipe. O Branco que não tá na cidade nesse final de semana aí, mas tá acompanhando a gente aqui. Obrigado a todos pela audiência, Eric, pela participação, os internautas que sempre acompanham a gente. O campeonato corre aí pra sua fase mata-mata, semana que vem. A bola rola, é o mata-mata chegando só jogão, hein, Eric? É, e o jogo que você quer ver, Eric? Vamos tentar prever o futuro aqui. Que jogo? Comenta, pessoal, vocês que estão aí. Vocês que estão, é... No chat, comenta aí. Que jogo vocês querem ver? Vamos colocar pro pessoal aqui, Eric, quem passou em primeiro, né? E quem passou em segundo, pro pessoal prever os jogos da próxima fase? Vou colocar aqui pra galera, Eric, no chat. É, quem passou em primeiro aí foi a equipe do Mil Grau. Quem passou em primeiro. Mil Grau. Vamos colocar aí pra galera, hein. Tocou a bola ali, tentava voindo, bateu na canela dele, espirrou. Vamos colocar no chat pra vocês aí, aí vocês vão falar... Que jogo vocês querem assistir na próxima fase? No sorteio aí, será que teremos aí... No grupo A, passou em primeiro lugar. A Dudel, Eric, passou em primeiro? Mil Grau passou em primeiro, hein. Podemos ter aí, Dudel e Mil Grau de novo. Mil Grau, RB. Vilena. Vila Real de Vilena também. E Marreco. Esses aí são o primeiro. Agora coloca na tela aí, Eric. O segundo. Escreve o segundo pra galera saber. Segundo lugar. Dudel. E vem descendo ali o furacão. Dudel. Solta a bola ali. Rodriguinho. Vem trazendo aqui pro Santiago com o ataque. Entregou pra Vitão. Vitão. Penteou ali. Não vai virar nada, vai ter que entregar a bola. Já entregou aqui pro Rodriguinho. Tá aí, galera. É só comentar aí qual jogo vocês gostariam de ver. Tá no chat aí. Os primeiros de cima passaram em primeiro. Lembrando que... E os quatro últimos aí passaram em segundo. Lembrando que o sorteio é... Os primeiros colocados contra os segundos no sorteio. Contra o segundo colocado. Que jogo vocês querem assistir? Rapaz, só time bom aí, Eric. Certeza de quatro. Quatro mata-mata. Incrível. Com certeza. Na minha visão, na minha humilde opinião, eu acho... Celcinho entregou o André Rousseles. Quem sabe agora, não. Veio o corte. Eu acho que algum jogo que aconteceu na fase de grupo, vai acontecer no mata-mata. Vila Real comentou, Eric. E é o próprio professor do Vila Real. É, tá querendo pegar aí a equipe da Dudel. Da Dudel. E ó o Roger Christian. Que é os professores, rapaz. Tá tendo um desafio aqui, Eric. Ao vivo, rapaz. O RB quer pegar o Top Guys. O RB... Jardel, será que o Rafael Dotti acha que a Dudel é a equipe mais fraca do POT2? Cara, eu acho que o Roger acha que é a equipe do Top Guys? Eu acho aí que o Rafael Dotti tá meio... Tá meio fora da casinha hoje aí, hein, rapaz. O cara escolheu pegar o Dudel aí. Hoje o Dudel deu uma aula de marcação aqui. Jogou contra uma equipe potente, a equipe do CHP Mil Grau. Conseguiu a vitória por 2x1. Parabéns, CHP Mil Grau. Vem descendo, quem sabe agora? Fora! Enche o pé ali o Rodriguinho. Jogou a bola fora. Se vai no gol, um abraço. Ó o Rafael falou, é a mais qualificada, mais bem treinada aí. Vai dar um jogão. Obrigado você que tá interagindo com a gente. Coloca aí na... A sua opinião. Que jogo vocês querem assistir na próxima rodada? Cadê o cabeça? Cabeça não tá por aí, não? Ou vaca? Eu gostaria de assistir... Eu gostaria de assistir... Marreco e Maestros. Esse eu gostaria de assistir, hein? Ou Marreco e Dudel? Ou Marreco e Dudel também. Olha a chegada, olha a batida. O Pelé encheu o pé por ali. O Roger mandou aí. Marreco e Dudel. Marreco e Dudel. E o Branco tá na torcida. Vamos pra cima, Santiago. Bração Branco. Podreguinho. Podreguinho. Escolheu o Trator. Trator. Alguém tem que aparecer pra jogar. Entrou no jogo o Altinho. Já tá com a bola. Entrega pro Whindersson. Cabeça, manda aí. Quem que você acha que é a equipe do Marreco? Vai pegar aí na próxima fase. O Whindersson que é... Sobrinho do Rafael Dotti aí, hein? É isso aí. Inclusive, eu acho que jogou lá com o Rafael Dotti. Na equipe Vila Real. Trabalha a bola. O time tá cozinhando o galo ali, hein, Eric? Devagar e sempre o jogo, hein? Bola lá na frente. Altinho. Vem o chute. A bola sai muito longe do gol. Celsinho tenta por aí. Lembrando você, galera. O espetinho mais top da cidade é o espetinho do seu Chico, hein? Tá de passagem pro Chupinguá. Ou é aqui do Chupinguá. É o point. O top da cidade, Eric, é o espetinho do seu Chico, hein? Daqui a pouquinho nós vamos dar aquela passadinha lá nos espetinhos do seu Chico. Com certeza, né? E comer aquela picanha assadinha, hein? Aquela cerveja gelada. Cerveja gelada. Eu não tô bebendo não, Eric, mas eu vou tomar um suquinho. Bola pro Rodriguinho. Vem o chute. A galera tá com o pé meio descalibrado, hein, Eric? Outro chute aí. Que acabou isolando aí a equipe do... Do Santiago. Aproveita que você tá na live acompanhando a gente aí. Dá um like, pessoal. Dá um like. Daqui a pouquinho vamos saber quem enfrenta quem. Nós teremos um sorteio por aqui. Sorteio do Mata Mata. Galera tá cornetando o preço leve aí. Falando que o preço leve tá chorando. Tentava o giro ali o Celsinho. Jardão, na sua opinião, a do Dell é a equipe mais forte das equipes que passou em segundo lugar? Olha a chegada. Tentava por ali o trator. Bela intervenção do goleiro ali, o Alas. Já jogou hoje no veterano, né, Eric? Roubou a bola. Tenta de calcanhar. O Alcanhares perto, o Alas. Se não tiver se ligado ali, o Alas. Quase tomou o gol ali o Alas. Ia ser virado da equipe do Santiago. As equipes que passaram em segundo aí, Eric, eu acredito que a do Dell, seja a equipe mais chata de jogar contra. Uma prova disso aí nós tivemos hoje, né? Uma prova disso aí nós tivemos hoje. Eles seguraram, seguraram, segurou o Vogo. Porém, no final, impor ali seu ritmo. E se não fosse o goleirão Herbal, hein? O Herbal deu um show hoje aqui. Parabéns à equipe do CHP Mil Grau aí. Mandar um alô, um salve para o Hudson, para a Therese Alana aqui. Montaram uma super equipe, né, Eric? É, o time está muito bom, hein? Ficou aí, olha a batida, cai ali o goleirão Aras, ficou ela. Só faltou o Arigol, né, Eric? É, faltou o Arigol. Tinha uma grande expectativa da presença do Arigol. Faltou o Arigol e o Marquinho, né, lá de Mato Grosso. Quem sabe no próximo campeonato aí, eles vêm somar com a equipe em CHP Mil Grau. No mais, um grande time aí, para o decorrer da competição. Um dos grandes favoritos. Eltinho entregou a bola ali. Rodriguinho devolveu para o Eltinho. O time não tem pressa. Rodriguinho no meio. Devolveu ali o trator para o Rodriguinho. Daqui a pouquinho tem sorteio para vocês. No intervalo? No intervalo tem sorteio do Tereré. Lembrando que quem ganhar tem que estar na live. Se não, a gente sorteia de novo. Whindersson entrega a bola para Carlos. Carlos achou o trator ali na frente. Entregou para o Eltinho. Aí o chute saiu fraquinho. Fraquinho o chute do Elcinho. Parou de jogar a bola ali. O André sobrou o Whindersson. Opa! Carlos! Gol! É dele! Carlos é gol do Santiago. O Séris. Levou um encontrão ali com o rosto. Ficou pedindo falta e parou, Eric. Parou, parou, parou. É o André que parou no lance ali. O Carlos que não tem nada a ver com isso. Aproveitou bem ali a oportunidade e fez o gol do Santiago. É virada aí daqui do Santiago. O Everton está falando aqui. Jardel, você ficou feliz com a eliminação do Preço Leve, né? Fala a verdade. E aí, Jardel? Não, eu não fico nem feliz e nem triste com a eliminação de nenhum time, a não ser o meu, né? Assim como o Preço Leve, o Magazine que nós estávamos à frente aí, está fora da competição. Então, não é bem assim não, meu amigo Everton. O Everton que é irmão do nosso glorioso amigo Peitão, né? O John comentou ali, o Whindersson e o Carlos é irmão gêmeos. É, de longe realmente parece bastante, hein? Até confundiu os homens aí na hora do gol, hein? Entregou a bola ali, Pi. Devolve lá atrás com o Alas. O jogo vai correndo aí para os seus minutinhos finais desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem sorteio e nós vamos saber quem enfrenta quem na próxima fase. Obrigado a PB Esporte, que sempre dá aquele amoral para a gente. Obrigado a Topnet. Hoje nós tivemos aqui o Fabinho, né, Eric? Transmitiu um jogão entre maestros do futsal e Bela Vista e Pimenta. Bela Vista e Pimenta está fora da competição, mesmo tendo seis pontos, né, Eric? Nove pontos. Sete pontos da equipe Bela Vista. Sete pontos ficou fora da competição. Um grupo aí bem disputado. Quem passou nesse grupo aí, Eric? Passou Vila Real em primeiro com dez e Bela Vista e Maestro em segundo com nove. É, rapaz. Se essa equipe do Maestro tivesse vindo desde o começo assim, Eric... Não é falar não, mas tinha gente aí que eu não sei não se estava comemorando a classificação hoje, hein? É. A equipe do Vila Real pegou um Maestro diferente e quase... E quase perdeu o jogo, hein? Ih, rapaz. Uma entrada mais dura ali. Já vem com o cartão na mão ali o árbitro credinê, hein? Fica barato aí o cartão, hein? Vai ficar barato ali. Mas ali o... Tem como dar o replay aí, hein, Felipão? Ali o jogador também não baixou a cabeça muito, não, Eric? Bora ver no replay ali. De novo. Traz de novo. Bora ver ali. O Pi lançou lá. É, o jogador também abaixou a cabeça ali, né, Eric? Mas, de qualquer forma... Uma entrada muito dura. Celsina batida. A bola explodiu na barreira. E acaba o primeiro tempo. É, esse foi o último lance dessa partida. Vamos para o sorteio, pessoal. Quem quiser comentar. Coloca o número na tela aí para o Ítalo entrar em contato, Eric. Coloca o número aí no chat, hein? 981... O Ítalo ganhou o kit Tereré da Top Gás. Ítalo, sete chupinguaia, meu querido. Coloca o número na tela aí, Eric. Oito, um, dezesseis. 981, dezesseis. Cinco, dois, zero, quatro. Entra em contato, hein, Ítalo. Precisamos falar com você para você pegar o seu brinde da Top Gás. Já trabalha a bola ali. Bola fica viva. Tentou o chute ali o Tito. Pode mandar um... Pode mandar aí um salve aí para nós, Ítalo. Que a gente vai entrar. A gente vai... É... Agilizar uma forma aí do brinde chegar para você aí. Beleza? Bola a bola ali. O Pelé entregou aqui para... Para o Pim. Segundo tempo de jogo. Esse é o último jogo da fase de grupo, hein, Eric. Estamos felizes aí. Até agora cumprimos aí a missão aí da primeira fase, né, hein. Próximo sábado já tem aí a segunda fase, hein. As quartas de finais. E é o mata-mata. Também conhecido como quartas de finais. Perdeu ou tá fora. Perdeu. Tchau, obrigado. É a... É a... É a fase. Tchau, obrigado. Pi. Pi. Tenta por ali o Pi, hein. Agora o toque de bola. Fica ali, sobrou para o Pi. O Pi parece mais leve, hein, Eric. Tá fininho o Pi, hein. Ó. Tá se movimentando mais, né, Jordão. Tá se movimentando mais, né, Jordão. Você quer dizer, né. Não, mas ele tá mais leve aí. Dá pra ver nitidamente aí. O Pi perdeu uns... Uns quilinhos aí, meu amigo glorioso, o Pi. Tito. O Tito que é filhão aí do Pi, hein. Pai e filho enquadra aí pela equipe Furacão. Carlos entregou a bola. Vladimir. Vladimir vai arrumando pro chute. Chega Pelé. Ih, rapaz. Vladimir deu um rapinho ali. Deu um rapa ali no Pelé. Só pegou a bola. Vou dar um abraço aí pro Vinícius Mendes. Ô, Vinícius Mendes. Esse aí já foi meu aluno, tá, Eric? Vinícius que é o genro do Túlio, né? É, já deu, já fez raiva demais em mim esse Vinícius aí. É nada. Menino bom demais. Ô, Vinícius, um abraço, meu querido. Um abração aí, falando direto dos Estados Unidos. Tá assistindo a gente aqui. Nós estamos chegando longe, hein, Eric? Lá nos estations. Lá nos estations. Tá frio aí, Vinícius? Tá um friozinho lá, Eric. Ah, com certeza, né? Dependendo do lugar que ele tá lá. Dependendo do lugar que o homem tá, tá batendo queixo uma hora dessa. Tá assistindo a gente aí. É o Tinho ali no miúlo. Entregou a bola para o Carlos. Também conhecido como Cirilo, né, Eric? Vulgo Cirilo da Massa. Vulgo Cirilo. Que parece muito aí com o nosso glorioso... O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson que não é o Nunes. É o Whindersson... Sobrinho... Sobrinho... Do glorioso Dottia. O Whindersson Dottia. É, Eric, o negócio tá feio lá pro lado do Vinícius, tá? Menos seis... Menos seis... Menos seis graus. Se tá menos seis graus, imagina a sensação térmica. Olha o Vladimir, puxa o contra-ataque. Vem chegando. Olha a batida. Fez a defesa. E de novo agora com os pés. O Wallace. Goleirão Wallace aí. Goleirão também da categoria Veteranos. Movimenta a bola ali. Equipe de amarelo é a equipe do Santiago. Celcinho. Fez a fita. Entregou pro Pi. Vai bater o Pi. O gigante Lindomar esticou ali. Sou pequena mãozinha, né, Eric? Mas não encostou na bola, não. É o que tá marcando a arbitragem ali. O homem é um gigante, Ardel. Lindomar. Olha lá, rapaz. Quase encosta a cabeça ali, hein? A trava é quase dois metros o homem tem, hein? Grande Lindomar. Mais que nota mil. Nota mil é pouco pro Lindomar. Eltinho. Recebeu. Antes dele, veio. Pra ficar com a bola ali, o Vitão fez uma abertura zero ali. Conduziu o Furacão pro ataque Celcinho. Aí a bola saiu um pouco ali na costa ali do Tito. Acabou não conseguindo o domínio. Lembrando vocês que o melhor espetinho da cidade é o espetinho do seu Chico aí, do nosso amigo Homero. O meu. Espetinho do seu Chico, hein, Henrique. A melhor pedida, hein? Vladimir entregou ali a rapadura pro Rodriguinho. Achou lá na frente o Vitão. Vitão devolveu a pelota. Tá com ele de novo, toca a bola inteligentemente a equipe do Santiago. Agora o Vitão deu uma bobeada, o Celcinho tomou, invadiu. Bateu na trave, hein? Bateu na trave essa bola. O Celcinho que vem jogando muito, né? É isso aí. Jogando muito bem, tanto no aberto quanto no veterano do Celcinho. É, veterano aí o Celcinho, mas tá no pique. Pelé. Amanhã nós teremos aí Copa Preço Leve. Disputa de semifinal. Nós temos Pato e Juventude. América e Pato e Juventude, América e... Me relembra aí, Henrique. Pato e Juventude, América e Águia Dourada. Águia Dourada. Vamos dar um abraço aí pra galera do Pato. Mandar um abraço pra galera aí do América. Um abraço, meus amigos do Juventude. Pelé. Encheu o pé ali, caiu o Lindomar e fez a defesa. Defesa do Lindomar, hein? E mandar também um abraço pra toda a galera lá. Rapaziada lá do nosso glorioso Messias. Lá em Vilena do Águia Dourada. Tentou o Celcinho ali. Não deu certo os planos dele. Vitão, trouxe pra batida. Esperta o Pelé, faz o corte. Daqui a pouquinho a gente fala com você aí, Ítalo. O grande ganhador aí do brinde aí, lá da Top Gas, hein, Érico? Nosso amigo Juninho. Obrigado, Juninho. Na próxima semana aí, Juninho. Vou pedir dois kits tereré pra ele, Érico. E o homem sempre patrocinando os brindes aí pro sorteio. Vladimir ficou meio irritado ali, queria a bola, né, Érico? Não concordou com a marcação da arbitragem, não. Nosso amigo Vladimir. Ah, o Celis. Ameaça o bote ali, ó. Opa, o Tito girou pra cima ali, hein. Conseguiu uma grande jogada do Tito. Não gostou muito ali, não, de ser derrubado o Tito. Ficou meio na bronca, hein, Érico? Não gostou muito ali do encostão do Vladimir, não. Opa! Tá liso ali, aquele canto ali da quadra, hein, Jardel? Já é o quarto que cai ali naquele cantinho hoje, hein. Só não cai ali se estiver jogando de rainha, a rainha do Evandro. Certeza de ficar em pé, Érico, a rainha pré-histórica do nosso amigo Evandro. Mais de 20 anos. E hoje ele emprestou a rainha pro Vacamaga, hein. Vacamaga hoje jogou com a rainha do Evandro. Sério? Com certeza. Vacamaga queria comprar a rainha do Evandro, mas não comprou, não. O Evandro não quis vender, só emprestou. Essa semana tem que devolver aí que ele tem que jogar, segunda até sexta, jogar pelada todo dia com a rainha. Lá em São Miguel do Aguaporé. Lá em São Miguel do Aguaporé, deve estar acompanhando a gente. Ó o Evandro ali, ó o Tito de novo ali sendo perseguido pelo Vladimir. Um abraço aí pro Evandro, pro Reibner, pra galera lá de São Miguel que acompanha a gente. Um abraço também pro Vaca, né. Aqui é a resenha, né, Érico? Faz parte. O Vaca que meteu o gol hoje, hein. Contrariando a sua fala lá no Se Liga, Chupinguaia. Pois é, rapaz. Eu também tive uma oportunidade ali, mas... O nosso amigo goleirão, o Elton, tava esperto e chegou ali. Impedindo que eu fizesse um golzinho, hein. Elton Vulgo Pescocinho. Vulgo Peixinho. Vulgo Elton, um homem de muitos nomes e muitos talentos. Hoje saiu como destaque da partida pela equipe de Corumbiara. É, foi o melhor jogador do jogo, hein. Melhor jogador do jogo. Toca a bola ali. Whindersson. Vitão. Whindersson. Achou legal lá na frente, Elton. Poderia ter partido rumo do gol. Whindersson pintou agora. Ficou no chão ali o adversário. Era o Gilmar que mergulhou ali, depois do dribo do Whindersson. Elton. Leva melhor no pé de ferro. Tivesse pisado antes, hein, Eric? Teria uma boa oportunidade ali, equipe do... O Rodriguinha saía ali com o caminho livre, hein. Vitão entregou aqui a pelota com o Whindersson. O Whindersson passou legal de novo. O Whindersson joga com a camisa 10. O Whindersson aí está com moral para o técnico branco, hein, Eric? Que hoje é composto ali pela comissão técnica pelo Fernandinho. Entregou a bola ali o Rodriguinho. O Whindersson fica com ela. Achou no meio o Altinho, Altinho. Belo para... Opa! Aí não, Rodriguinho. O passo foi bom. Agora o domínio foi péssimo. Vitão que, Eric, apesar de uns quilinhos a mais aí... E vai o Pelé. Olha o Pelé no peito do gigante. Na sobra tentava ali o Fábio Baleco. Vem para a batida aí, Gilmar. Ô, Eric. Como eu estava falando aí, o Vitão, o cara que tem uma visão de jogo aí diferenciada, hein? Você quer ver no campão, rapaz. Fui acompanhar uns amistosos ali que o Branca andou fazendo lá no campão. Vitão. Tem um bom passe, né? Tem um bom passe aí. Tem só uns quilinhos a mais aí, mas não atrapalhem o glorioso Vitão, hein, não, hein? Eric já está aqui. Já está pensando no espetinho lá do seu Chico, hein? Pelo que eu estou vendo. A bola arrumada para o Rousséres. Ih, rapaz. Encobriu o Lindomar. É a tarefa mais difícil do futsal. Bola no Rousséres. Rousséres entregou. Pelé chegou ali. Deslizou ali a galera, hein, Eric? É só lateral. E está sentindo por ali o Pelé, hein? Rapaz, e o grupo resenha aqui do futebol, que é o grupo oficial do futebol aqui, né, Eric? Esse grupo aqui é o grupo mais movimentado aqui. Desde o Paraná para cá, hein? Tem cara aí de todo lado nesse grupo aí. E o negócio aqui não para, menina. Notificação atrás de notificação. É, e está uma polêmica aí, hein, Jardel? Vamos aguardar as cenas aí do próximo capítulo. É, tem polêmica, tem polêmica no grupo. E está todo mundo comentando, Eric. Se acalme, se acalme. Pitoco já postou foto, parece que já está trabalhando o Pitocão, hein? Fala, Pitoco. Está acompanhando a gente, hein, meu querido? Olha o Lindomar ali, hein? O Híndice entregou o trator, a batida! Gol! Mascado, chorado, devagarinho. A bola correu entre as pernas do goleiro Wallace. É, e é o terceiro gol aí da equipe do Santiago, hein, Jardel? Terceiro gol da equipe do Santiago. O técnico branco vai ficando feliz, a equipe vai despedindo com vitória da competição. Fábio Baleco, tentava o Tito, olha só, mais uma chegada, quem sabe mais um. Eltinho! Defende o goleiro Wallace. Eltinho de novo, Wallace! Boas defesas do goleirão Wallace, vem chegando agora o Furacão. Não vem mais. Roubou a bola, mais um contra-ataque. Três contra um, Eltinho! Se desespera ali o Whindersson, Dotti e o Trator estavam sozinhos. Vem para a batida Tito. A bola saiu cruzada, saiu alta, mas... Sem perigo ali para a equipe do Santiago. Pedido de tempo agora, hein, Érico? Perigo de tempo, a galerinha vem saindo aí para hidratar, tomar aquela aguinha e molhar a garganta, né? Lembrando você que daqui a pouquinho tem sorteio. Daqui a pouquinho tem sorteio aí. É logo após o finalzinho do jogo aqui, né? Para saber quais serão os quatro jogos da próxima fase do mata-mata. Grandes equipes, hein, né, Érico? Passaram para a outra fase. Outras grandes equipes ficaram fora. Contrariando alguns prognósticos aí da galera. Olha a bola ali, o Santiago... Vence o jogo por 3x1, retinha final... De jogo... Tenta o chute ali o Pelé... Arbitakel pegou uma irregularidade ali, hein, Érico? Quem sabe agora um golzinho do Furacão aí... Para esquentar esse finalzinho de jogo, hein? O jogo está parecendo o lugar ali onde o nosso glorioso Felip Mendes está lá nos Estados Unidos. Está a menos 6 graus aí a partida, hein? Vamos esquentar um pouquinho. Vem para a batida, Celsinho. O chute ficou na barreira. Conseguiu um escanteio, Celsinho. O Vulto está calmo, né? As duas equipes já estão eliminadas já. E vieram só para poder cumprir a tabela. Celsinho. Pisou, entregava ali a bola para o Gilmar. Ficou muito longo, o Gilmar não conseguiu o domínio. Último jogo, o ginásio já vazio. Alguns ali só aguardando para poder assistir o sorteio. A galera quer acompanhar o sorteio, né, Érico? Galera que está em casa também, está entrando na live aí agora, no finalzinho da partida. Para acompanhar o sorteio aí, hein? Bola no Elty. Faltando um pouco mais aí de 3 minutos para encerrar a partida. Logo, na sequência, nós já teremos o sorteio. A galera já deve ter preparado as bolinhas lá para a gente descobrir aí quem vai ser o grande campeão. Será que teve alguém que acertou o placar lá do bolão do Del Store, Érico? Senhor Del, acredito que ninguém acertou não, hein? Até onde eu lembro também, ninguém acertou 2x1 no jogo do... Pelos palpites que eu vi no grupo lá. Do Del Store e CHP Mil Grau, acho que ninguém colocou 2x1, não. O pessoal esperou muito desse jogo, hein, Érico? Érico, qual foi o jogo do dia? Você que vai me dizer aí, meu amigo. Para mim foi Bela Vista e Maestro. Um jogo bem movimentado, um jogo lá e cá. Bem brigado fisicamente ali, né? Onde a equipe do Maestro conseguiu vencer aqui do Bela Vista e conseguir a classificação. Rapaz, a galera está fã aqui, hein? O Pereira acertou, Érico. É, vamos... Olha o Whindersson, deu uma fita bonita ali, mas perdeu o controle da bola. O Fernando está comentando aí, Pereira do Top Guys acertou. Vai ganhar um meião aí. Lada do Del Store, acertou o placar aí. É, na verdade que o Pereira jogou 3x2, né? O Pereira colocou 2 placar, aí vamos ver se vai valer, né? Ele jogou um de 3x2 e um de 2x1. Não, se ele colocou 3x2 para cá, ele está automaticamente eliminado a disputa. Não vale, né, Érico? E ele teve mais chance de acertar. Quem garante que ele colocaria só o 2x1? É. Então vai acumular para a próxima rodada. Para o próximo jogo da Dudel? Próximo jogo da Dudel ou de outras equipes também, hein? Vamos ver o sorteio com o UFK. É um jogo que nós... Vamos ver com o Diegão. Vamos arrumar um prêmio para cada jogo. É isso aí. Para a galera jogar em... Os quatro jogos. O Cabeça colocou 3x1, né? Dizeram que quase acertou. Quase que ele acertou, hein? Ou quase errou muito, né? Também, né? E acaba o jogo. É, fim de papo por aqui, pessoal. Esse foi... O último... Duelo da fase de grupos. Santiago sai com a vitória. 3x1. Agora nós teremos o sorteio, né, Érico? Vamos aguardar. Logo em seguida teremos o sorteio. Vamos só tomar uma aguinha, né, Jardão? Só tomar uma aguinha. Esperar o pessoal dar organizado ali. Para a gente acompanhar o sorteio. O sorteio é aqui ao vivo, pessoal. Não sai daí. E a galera já vai se organizar ali na quadra. E o sorteio vai acontecer. Não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta com o sorteio. É dois minutinhos.